Olá, amigos do Canal Vista Pátria, aqui é Alan Frutuoso. Vamos aí para o segundo passo. Convido vocês todos aí para o segundo passo após a mega manifestação, a maior manifestação da história, pela liberdade, pelo escrutínio público dos votos e pela liberdade eleitoral. As pessoas estão desconfiadas das urnas com muita razão, mas isso tudo agora virou um grande poço. Na verdade, a imprensa resolveu fingir que nada aconteceu. E nós não podemos ficar desestimulados por conta disso, afinal, nós já sabíamos que isso ia acontecer. Por isso mesmo, tem imagens disponíveis aqui no Canal Vista Pátria da cobertura que a gente fez ontem em Copacabana. Há diversas outras imagens, imagens de outros locais, Brasil afora. Inclusive, quem quiser baixar o vídeo, as imagens aqui, de ontem, da manifestação que nós publicamos hoje aqui, inclusive hoje eu publiquei o discurso do professor Eduardo Vieira também, fiquem à vontade, não vão tomar notificação de direito autoral por conta disso, podem divulgar ao máximo essas imagens. Agora temos o segundo passo. Quem estava comigo ontem em Copacabana pode ver na minha última interferência lá no microfone, no carro de som, do que eu falei que eu iria colaborar disponibilizando no portal Vista Pátria, vistapatria.com.br, o nome de todos aqueles que fazem parte da comissão especial que votará no próximo dia 5 o relatório do deputado Felipe Barros, justamente para pressionarmos esses deputados. O que aconteceu, basicamente, é o seguinte, foram trocados os deputados que já tinham uma maioria para aprovar esse relatório do Felipe Barros, que é o relatório favorável à mudança das urnas, atualização das urnas eletrônicas dessa geração dos anos 90, essa coisa ultrapassada, obsoleta, para algo mais moderno, que teria ali a segunda verificação, que seria através da impressão do voto, que o voto ficaria na urna, ninguém levaria o voto para casa, apenas para você ver que você realmente votou em quem votou. Esse relatório favorável a essa mudança, por parte do deputado Felipe Barros, já está pronto, eles tentaram derrubar isso logo antes do recesso, numa sexta-feira antes do recesso, conseguimos tempo para levar o povo para a rua, o povo foi para a rua em peso, para o presidente Jair Bolsonaro ontem, participou dessa manifestação através de uma videoconferência, e agora cabe o segundo passo. O segundo passo eu oriento a vocês, entrem, pode ser através do portal Vista Pátria, nós estamos fechando a matéria agora, nesse exato momento, com o nome, e-mail e telefone, e-mails públicos e telefones públicos desses deputados, que fazem parte dessa comissão, para você ligar ou mandar e-mail, e pressionar pelo voto favorável à atualização das urnas eletrônicas. Dessa forma, a permissão do voto auditado. Então você poderá entrar no link que eu colocarei aí embaixo, na descrição, e ligar para o deputado, principalmente do seu estado, tá? Principalmente do seu estado. Mas se você estiver com o tempo, ligue para o máximo que você puder. Isso aí é o nosso segundo ato, né? Que vai até o dia 5. Essa pressão popular justificada, uma pressão popular democrática, não há nenhum achar que aqui, não há nenhuma pressão fora do campo democrático. Os telefones que nós estamos disponibilizando ali, são telefones do gabinete, são telefones públicos, dados que você encontra no próprio site da Câmara dos Deputados, tá? Então não há nada, nenhum vazamento de dados ou algo do tipo. Nós estamos fazendo um trabalho jornalístico e um trabalho patriótico, em colaboração à população. Então você que está engajado nessa mudança, por favor, colabore, né? Indo até lá no site, verifique o deputado da sua região e pressione ele para que possamos aí ter uma reversão do número de votos. Porque a malandragem foi feita da seguinte forma, para quem ainda não entendeu, tínhamos os deputados que votariam em maioria pela aprovação do voto impresso. Veio os líderes do Centrão, depois da conversa com o Barroso, e trocaram, porque eles têm esse poder, o líder do partido na Câmara tem esse poder, de trocar os deputados de comissão. Então ele falou, ó, fulano de tal ali, ele vai votar favorável ao voto impresso. Então eu vou pegar esse outro fulano do meu partido aqui, que eu sei que não gosta de voto impresso, e vou trocar, porque aí eu sei que vai ter um voto a menos ali. E dessa forma foi feita a canalice, né? Por parte desses líderes partidários, muitos partidos, inclusive, participando do governo, né? Há uma tensão aí, dá para ver nitidamente, uma chantagem sendo feita nesse momento. Mas é isso que foi feito, a operação foi feita desta forma. Os líderes partidários podem ter a hombridade de realocá-los, os verdadeiros integrantes daquelas cadeiras, e a votação ocorrer bem, ocorrer de maneira natural, ou vamos tentar pressionar esses deputados que estão a serviço, estão a trabalho do Barroso, porque essa mudança só foi feita após o Barroso pressionar os líderes partidários, e isso pode ser feito desta forma. Então, entra aí, vistapatria.com.br e você terá acesso ao nome aí dessas figuras. Não é um número muito grande, então é muito mais fácil pressionar agora, tá? Não é um número muito grande. Vale lembrar que já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, agora tem a Comissão Especial, por tratar-se de uma PEC, é votada no plenário da Câmara duas vezes, depois é remitida ao Senado, que aí vai ser outra batalha, porque lá nós temos um canalha como, perdão, como o gigante lá, esqueci até o nome do presidente do Senado, né? Que resolveu se afastar do presidente Jair Bolsonaro, o homem do Alcolumbre. Meus amigos, vou deixar um recado aqui rápido com vocês, e eu volto com mais atualizações. Você sabia que com o Score Baixo no Serasa fica quase impossível ter um cartão de crédito, financiar um veículo e fazer qualquer compra parcelada? Até mesmo contratar uma linha telefônica e serviço de internet vira um pesadelo. Ter crédito é fundamental para organizar sua vida. Descubra agora o passo a passo simples e comprovado para jogar seu Score lá em cima, de forma rápida, e ter acesso ao crédito que precisar. Milhares de clientes nossos já estão conseguindo financiar um veículo, alugar um imóvel, pegar empréstimos e parcelar o que for preciso. Clique no link na descrição do vídeo para terminar seu Serasa Score e tenha crédito novamente. Então, não perca tempo, verifique aí o curso para melhorar o seu Score no Serasa. Ele vai te ensinar como melhorar a sua pontuação. Não perca tempo, o link está aí embaixo. Pessoal, além disso, houve uma nota de presidentes do Tribunal Superior Eleitoral desde 1988, todos eles defendendo o processo eleitoral brasileiro. Agora, é muito interessante, porque os mesmos que hoje estão ao lado do processo eleitoral brasileiro são os mesmos que lá atrás questionaram. Vejam, por exemplo, o que falava, o hoje, sabe-se lá o quê, porque não sei mais se é tucano ou se é petista, o cara afaga tanto o Lula que a gente não sabe o que ele virou. O Reinaldo Azevedo, o Azevedo, veja o que ele falava em 2007, na Vígia. Ele questionava as urnas eletrônicas, ele apontava erro nas urnas eletrônicas. Inclusive, a própria deputada federal, que era então jornalista, Joyce Hassmann, no seu canal, também disse que, ela inclusive foi além, disse que encontrou o hacker que fraudou três eleições. Preste atenção no que diz o hacker que entregou o número um do mundo segundo, minha fonte, o fraudador do sistema eleitoral. Em 2017, tive uma reunião com essa pessoa para tratar de um assunto comercial, uma venda de empreendimento, procurando investidores, que ele fazia uma fraude bancária, que tinha sido preso em outro tempo, em 2005, e depois conheceu, com o passar do tempo, ele conheceu um pessoal do PT, um pessoal do Lula, da Dilma, uma pessoa do STF, lá que é o ministro. Isso são palavras dele, isso que ele passou para mim. Nessa conversa, marcou uma outra reunião para tratar desse negócio e ficou muito superficial. Naquele primeiro, me despertou a curiosidade, na segunda vez, eu conversei com ele e aí que ele pegou e explicou como que funcionava. Pode ser mentira? Pode ser pura mentira da Joyce Hasselman. Agora, cabe a ela vir a público e explicar. E aí? Naquela época, tinha hacker, foi fraudado, ela inventou, ela não acredita mais na notícia que ela mesmo colocou para o público, porque inclusive ela no programa do Cabrinho ela disse que entrou com uma representação do Tribunal Superior Eleitoral. Então, tudo isso aí fica na dúvida. Como é que funciona hoje, Joyce? Tem fraude ou não tem fraude? Vale lembrar aqui, por exemplo, que a TV Globo, quando o Aécio Neves tentou auditar as urnas eletrônicas em 2015, devido a toda aquela movimentação muito esquisita na apuração com a Dilma Rousseff e no qual foi constatado que as urnas eram inauditáveis, foi em 2015 que nós descobrimos isso, a própria Globo, o Jornal Nacional, revelou que a apuração foi feita com apenas 26 pessoas na sala. Então, essas 26 pessoas é o grupo seleto que pode verificar a apuração dos votos. E é justamente isso que a gente não quer que aconteça nessas eleições. Naquela época, o presidente era o senhor Dias Toffoli, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e nós vimos o que aconteceu. O Dilma conseguiu se eleger com uma virada um tanto questionável. Mas tudo isso serve para mostrar o seguinte, pessoas que questionaram as urnas lá atrás, de repente, mudaram de opinião e agora acreditam na lisura total do processo simplesmente para poder destoar do presidente Jair Bolsonaro. É isso que nós estamos vendo acontecer aqui. E você não pode ser tão antipatriota quanto isso. Porque para poder ferrar um candidato que você não gosta, você enterra todo um processo eleitoral, todo um processo democrático brasileiro. Isso vai acabar muito mal. Essa cooperação na imprensa, esse silêncio da imprensa brasileira, por exemplo, como agressões que nós vimos, que eu já retratei aqui anteontem, como a quebra de sigilo de veículos de comunicação, dentre eles, um gigante da mídia como a Jovem Pan, isso aí vai acabar mal. Estamos vendo claramente que existem grupos cooptados para poder dar o embasamento para a volta do Lula no poder. O próprio presidente Jair Bolsonaro falou hoje que teme a volta do Lula no poder. Então, meus amigos, esse trabalho que é feito aqui é feito com a colaboração de vocês. Muito obrigado a todos vocês que ajudaram ontem na manifestação, colaborando financeiramente. Essa colaboração serve também para manter os nossos canais em pé. Então, se você puder colaborar financeiramente, tem o Pix aí embaixo. A ajuda de vocês é muito importante para conseguimos avançar nesse trabalho. Porque, mais cedo ou mais tarde, chega aquela intimação marota vinda de seres do bueiro como Renan Calheiros. Então, a SP1 está preparada para esse tipo de coisa. Então, a colaboração financeira de vocês é importante. E compartilhe o vídeo e, principalmente, o link que eu vou colocar para vocês com esses dados aí. Compartilhe esse link ao máximo no WhatsApp para podermos alcançar o máximo de pessoas e cobrarmos e tentar reverter dessa forma. A nossa parte, como cidadãos, nós estamos fazendo. Cabe agora ao grupo político também se esforçar e ter inteligência para poder costurar dentro da Câmara e reverter esse resultado. E cabe ao poder máximo da República sentir o time de quando deverá agir. aqui para o Alain Frutuoso para o canal Chapatra. Até a próxima. Tchau, tchau.